Música O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de produção de algodão e é o quarto maior exportador. A China encabeça a lista. A produção brasileira é liderada pelo Mato Grosso. 65% do total. A expectativa para a safra de 2016-2017 é de quase 1 milhão 600 mil toneladas. Quando o produtor não estava preparado no passado... Rodrigo Justus é advogado, especialista em direito ambiental. Ele explica que não existe uma lei específica que trate do algodão, mas do sistema produtivo. O advogado chama atenção para a Lei 7.802, de 89, conhecida como Lei dos Agrotóxicos. Existem os compliance, que são as regulações da forma de utilização dos produtos. Quando deve ser utilizado, como deve ser utilizado, como deve ser monitorada a praga, em que estágio da praga você deve aplicar, porque se você faz a aplicação tardia ou antecipada, você não tem eficiência, tem que aplicar mais, mais e mais. E os controles de qualidade da produção. Algodão é a cultura temporária de maior ciclo. A soja, por exemplo, fica 90 dias exposta a pragas e doenças. O milho, cerca de 100 dias. O algodão, 150 dias. É uma cultura que está totalmente exposta à proliferação de pragas e doenças. E esse controle tem que ser integrado. Controle biológico de pragas também. O advogado explica ainda que os produtos químicos na lavoura podem chegar a 40% do custeio total. O desafio é diminuir esse percentual. Como? Técnicas de controle biológico, por exemplo. Esse é um trabalho que vem sendo feito e ele tem sucesso. Só que chega num determinado patamar que os ganhos a partir dali, eles são pequenos. Por exemplo, reduziu 70% da aplicação do produto contra o bicudo, tá? Mas 70% é bastante, né? Vou chegar a 90%, aí fica mais difícil, sabe? Porque chegam num limiar que o avanço da ciência passa a ser mais lento. Quando se fala em algodão, logo vem na cabeça o tecido das roupas que nós usamos. E é sobre isso que vamos falar agora. A indústria têxtil gera milhares de empregos diretos e indiretos no Brasil e aquece a nossa economia. O setor só perde para o de alimentos e bebidas. A verdade é que roupa todo mundo precisa usar. Mas o que muita gente não imagina são os impactos ambientais causados para a fabricação de cada peça do vestuário. Para cada quilo de tecido, a estimativa é de que se gasta cerca de 80 litros de água. Agora você imagina 200 milhões de brasileiros comprando roupas. Você tem ideia do impacto que a indústria têxtil causa fabricando as nossas roupas? Impacto ambiental. Olha, eu acredito que como toda indústria deva ter seu impacto, sim. Agora, como funciona, eu não tenho ideia. O algodão é um produto resistente, confortável e, o mais importante, biodegradável. Se você pega uma roupa de poliéster, lembra que tinha a camisa Volta ao Mundo? Você não é desse tempo, né? Chamava camisa Volta ao Mundo. Ela era de nylon. Quer dizer que você podia viajar e só ia com ela, né? Porque à noite você lavava no chuveiro e pendurava lá, né? É um plástico aquilo. O algodão é o tecido mais antigo utilizado pela humanidade, né? Depois do couro animal, o algodão foi desenvolvido e está até hoje, né? Nas ruas, encontramos muita gente que se mostrou disposta a usar roupa de algodão. É uma forma de ajudar a salvar o planeta. Você usaria roupa só de algodão, tecido só de algodão, para ajudar a salvar o planeta? Por que não? Bom, que se fosse necessário, eu acho que nos dias atuais você pode criar formas que eu acho que são usáveis, né? Para o dia a dia, por que não? Só roupa de algodão, para ajudar o planeta. 100% algodão? 100% algodão. Mas você usa? Uso. Só tem roupa de algodão? Não, essa aqui é 100% algodão, mas a outra maioria mistura. Tá aí, recado dado. Você viu que tem gente com boa vontade para manter a saúde do planeta. Isso é ótimo, porque as pesquisas avançam para que o plantio seja mais equilibrado e cause menos impacto no solo. Sabe aquele algodão branco que todo mundo está acostumado a ver? Pois é, ele pode estar com os dias contados. O plantio sustentável agora produz safras com fibras coloridas. O repórter Bob de Souza traz mais detalhes. Pois é, Léo, as pesquisas para o melhoramento do algodão avançaram muito nos últimos 10 anos. E o processo de inovação não para. Na última década, o plantio aprimorou a produção de fibra colorida. É isso mesmo. E até 2025, muita coisa ainda vai mudar. Imagine só usar uma fibra de algodão que já nasce colorida, em tons de marrom, amarelo e verde. Isso já é possível. O plantio do algodão colorido acaba de ser aceito pela Agência da Organização das Nações Unidas, a FAO, que trabalha com alimentação no mundo inteiro. A produção do assentamento Margarida Alves, no município paraibano de Juárez Távora, virou referência para pequenos agricultores do Brasil, da América Latina e do Caribe. A ideia de gerar renda para a agricultura familiar, do semiárido, está dando muito certo. Além de melhorar a vida das famílias envolvidas na cultura, o manejo se torna sustentável. Por exemplo, uma camiseta com fibra colorida e orgânica gasta 87% menos água que uma peça confeccionada e tingida na indústria tradicional. Márcio Porto Carreiro é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão e explica as diferenças de mercado para os três tipos de algodão comercializados no país e até no exterior. O orgânico, o comercial branco que ele representa e o naturalmente colorido. A gente convive em harmonia os três, porque nenhum ocupa o espaço do outro. O algodão comercial, ele vai para o mundo todo e para a indústria brasileira para a produção em larga escala, de cama, mesa, banho, vestuário e tudo que se imagina que pode ser produzido com algodão. O algodão orgânico é exigência de alguns mercados, é muito difícil produzir. A baixa da produtividade é muito grande quando se parte para o orgânico, então tem que ter um valor agregado muito alto. E o colorido mais complicado ainda, porque é um público muito específico que valoriza esse produto que já vem com uma cor original da planta, que não recebe aditivo químico de coloração. Então, nós trabalhamos hoje numa frente de chamar os produtores da agricultura familiar para se somar conosco. Você viu o que ele disse, há muitas doenças no cultivo do algodão. Nesse caso, como os produtores da fibra comercial resolvem a equação da sustentabilidade? Nós temos um programa de certificação, o Brasil é líder mundial de algodão certificado. Vale dizer que é um protocolo com 270 condicionantes do ponto de vista social, ambiental e econômico. As propriedades têm que se submeter a uma auditoria de terceira parte, são certificadoras internacionais que vêm passar o checklist nas fazendas. E nós, como eu disse antes, somos líderes. O Brasil produz 87% do seu algodão já certificado, sustentável, com prova disso a partir das auditorias que recebemos. E representamos aí mais de 80% do algodão certificado que é oferecido para o mundo todo. O mercado internacional, como sabemos, é rigoroso. Tem protocolos inegociáveis para aceitação de produtos naturais e industrializados. No caso do algodão, as fibras precisam passar por análises de laboratório. O descarte do material ruim evita a rejeição de toneladas de cargas exportadas. O controle de insetos no cultivo tradicional e a certificação ambiental da produção. No próximo bloco, o repórter Dari Júnior visita uma fazenda perto de Brasília, no Distrito Federal, e mostra pesquisas de campo que melhoram a cultura do algodão. O inimigo é pequeno, mas faz um estrago grande. Em média, o bicudo atinge apenas 7 milímetros de comprimento na idade adulta, mas é capaz de destruir 70% da lavoura em uma única safra. O inseto é a principal praga do algodão. Ele sabe muito bem onde atacar. Esse é um inseto que concentra o ataque dele nas estruturas reprodutivas da planta. E aí essas estruturas reprodutivas, no momento então, ela começa com a flor fechada, que é o botão floral, depois ele abre, então é a flor aberta, aí quando a flor é fecundada, ela se torna o que a gente chama de maçã, que é esse capulho fechado. Aí quando a maçã se abre, dá origem a esse capulho. O veneno mais usado é o fosforado, trazido para a América Latina depois de ser muito aplicado nos algodoeiros dos Estados Unidos. altamente tóxico, o produto só não foi totalmente banido do mercado brasileiro por um motivo bastante simples. Ruim com ele, pior sem ele. A gente ainda não tem um substituto à altura, né? Esse inseto atualmente, ele é um inseto que é uma praga, um problema da América Latina e do Sul. Ele existia nos Estados Unidos, mas ele foi erradicado de lá. E a forma que eles usaram para erradicar esse inseto de lá foi através, basicamente, de aplicação de inseticida desse grupo, organofosforado. Esta fazenda pertence à Universidade de Brasília. Ela fica no núcleo rural Vargem Bonita, a cerca de 20 quilômetros da capital federal. Aqui, a professora da Faculdade de Agronomia pesquisa alternativas limpas e sustentáveis para o cultivo do algodão. A gente está caminhando para uma situação de imundo que é essa, né? De minimizar cada vez mais o uso exacerbado desses agrotóxicos. A gente já fez várias etapas dessa pesquisa que o objetivo final é a gente juntar isso tudo num sistema macro. Essas várias partes que nós já fizemos, que desde 2009 a gente vem conduzindo isso, né? E aí ver como que isso se comporta no âmbito geral em relação ao ataque desse que ainda é o principal limitante do cultivo do algodão. Um dos estudos mais avançados está sendo realizado nesta lavoura de algodão completamente orgânico. O cuidado começou já na fertilização. Nenhum produto sintético foi utilizado no plantio. O esterco de duas espécies de animais foi o principal adubo. A gente utilizou uma mistura de esterco bovino, que é de vacas, né? Com ovinho, que é de ovelhas, na proporção de 40 toneladas por hectare. E a gente usou como fonte de fósforo, né? De adubo fosfatado, uma rocha que é possível, é permitido o seu uso na agricultura orgânica. Na hora do manejo da praga, a equipe da UNB abriu mão de qualquer inseticida biológico. A opção foi pelo controle cultural. Foram testadas três opções de espaçamento entre os pés de algodão, de 50 centímetros a 1 metro. A mais efetiva foi a intermediária, 75 centímetros. A planta de algodão tem uma característica interessante, que ela tem esse crescimento em altura, né? Vertical, e o crescimento horizontal, que é esse lateral, tá? E isso tem desdobramento sobre o ataque da praga, por quê? Porque outra coisa de interessante que ela tem, como é que é o lançamento dessas estruturas reprodutivas nela? Começa então daqui, depois vem pra cá, depois vem pra cá, então é espiral, tá? E aí, se você tem uma planta que cresce muito, normalmente as estruturas que são produzidas nessa parte aqui da planta, elas não vão gerar o que a gente colhe, que é isso aqui, que é o capulho. Quando você equilibra esse crescimento na vertical e na horizontal, que é o que o espaçamento de 0,75 proporciona, então você faz com que todas essas estruturas reprodutivas que a planta está produzindo, viram aquilo que você vai colher. A busca pelo algodão limpo também trouxe uma surpresa, a boa produtividade. A colheita aqui atingiu a média de quase 930 quilos de fibra por hectare. Isso fica apenas 30% abaixo do índice de uma lavoura convencional no Brasil. Um sinal de que plantar algodão assim pode ser viável, tanto do ponto de vista comercial quanto ambiental. A gente ficou bastante feliz e bastante otimista no sentido de que, talvez, é uma medida simples que inclusive pode mudar como que o manejo desse inseto é feito, inclusive no sistema convencional, reduzindo essa quantidade de intervenções que são feitas, né? Um exemplo da viabilidade comercial é a grife da designer de moda Mabel de Bones. O interesse pelo produto ecologicamente correto já existia, só faltava a matéria-prima. O empurrãozinho para a criação da própria camisetaria veio com o surgimento do algodão orgânico e, acredite, naturalmente colorido. Comecei a pesquisar os produtos que seriam menos agressivos ao meio ambiente. E, nesse momento, na altura de 2008, acredito, a gente tinha um desenvolvimento na região do Nordeste do Brasil que era a pesquisa desses novos materiais e essa possibilidade do algodão já nascer colorido. Foi aí que nasceu. A produção de camisetas começou ainda em 2008, quando ela morava em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Em Brasília, para onde se mudou, a fabricação seguiu em pequena escala, de 300 a 500 peças por mês, o suficiente para atender a demanda. Tem a vantagem de não desbotar, uma vez que já nasce colorido. Então, além de não precisar usar uma tintura no tecido, que já é poluente, ele também não vai desbotar com facilidade. Toda fibra natural tem tendência a desbotar mais, principalmente exposta ao sol. O algodão colorido não passa por isso. E as cores são ótimas. É um excelente produto. Uma camiseta fabricada com tecido orgânico é até 50% mais cara do que o modelo feito com a fibra tradicional. O preço pode diminuir, mas é preciso mudar toda uma cultura na cadeia produtiva do algodão, da lavoura à loja. Enquanto eu não tenho uma produção tão alta, eu também não consigo minimizar os custos do produto. Então, acho que o futuro vai ser a gente se voltar para essas questões de resíduo ambiental. Um dos piores problemas do planeta é resíduo têxtil. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, tem que receber apoio realmente da divulgação para mostrar como isso é importante. E que não precisa perder qualidade nem a questão estética do produto usando uma matéria-prima que é mais responsável. A ciência tenta cercar todos os caminhos do bicudo, até mesmo colocando um inseticida no código genético do algodoeiro. Será que dá certo? Você vai saber a resposta no próximo bloco com o repórter Bob de Souza. Você viu nos blocos anteriores o empenho de agricultores e pesquisadores na busca pelo melhor algodão. E o melhor aqui está ligado à sustentabilidade no manejo em propriedades pequenas ou com grande extensão de terra. Vamos continuar mostrando o que a ciência tem feito para impedir que o faminto bicudo destrua plantações inteiras. O custo de produção vai reduzir drasticamente. Visitamos o laboratório da pesquisadora Fátima Grossi, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E encontramos o que há de mais moderno no campo de batalha contra o inseto vilão. A pesquisa é patrocinada pela Associação dos Produtores de Algodão e Instituto Mato Grossense, o IMA. Mudas minúsculas em um lugar de limpeza hospitalar. O cuidado tem a ver com a saúde da planta que vai produzir na terra. Professora, qual a importância dessa plantinha aqui dentro para o mercado e para o plantio do algodão? Bom, essa planta, essa variedade BRS 372 é uma variedade da Embrapa já com característica agronômica importante, que é utilizada já no Brasil. É um dos últimos lançamentos. E agora a gente, então, utilizou essa variedade para introduzir uma característica a mais, que é controle do bicudo do algodoeiro. Essa pesquisa começou há oito anos e os testes de campo só serão concluídos em 2027. São várias etapas. Essas mudas sobrevivem no laboratório, protegidas em embalagens especiais. Se tudo der certo, o plantio de algodão ficará livre do ataque do bicudo e isso reduziria o custo da produção em cerca de 30%. A planta chega a receber até 25 aplicações de agrotóxicos por ciclo de produção a cada seis meses. A guerra contra o inseto comilão custa muito caro, cerca de 250 dólares por hectare. Essa praga, por exemplo, nós agora estamos validando, fizemos a prova de conceito em nível de casa de vegetação. Então, o próximo passo agora é fazer essa avaliação, esse controle via campo. E se essa planta, por exemplo, demonstrar resistência no campo, então ela tem grande potencial, por exemplo, de se tornar um evento transgênico e capaz de controlar o bicudo do algodoeiro. Bem, agora chegou o momento de visitarmos as estufas com a nova planta transgênica. As mudas são tratadas como famílias, que mantêm as mesmas características no processo de reprodução ao longo do tempo. A mudança genética introduziu uma molécula inseticida no botão da muda. Nós estamos dentro de uma casa de vegetação que abriga essas mudas maiores. Aquelas mudinhas lá do laboratório cresceram, vieram para cá. E aqui, as mudas de algodão passam agora por um outro teste. Essa redinha aqui isolou um bicudo que viveu aqui dentro durante 48 horas. O inseto foi retirado daqui, ele estava em contato com o botão floral que ele gosta muito de infestar. O inseto foi retirado, a planta está isolada e agora a pesquisa vai determinar se a planta está resistente a essa infestação do bicudo. Do lado, nós vamos conhecer, vamos ver as plantas que passaram por esse difícil teste. Depois do tempo de contato com o bicudo, o resultado foi satisfatório. Essas mudas mostram que não houve contaminação da flor. As plantas estão sobrevivendo ao ataque do inseto. A senhora falou em molécula inseticida. Essa plantinha, se tudo der certo, ela vai matar o bicudo ou ela vai ficar resistente à ação do bicudo? A molécula que vai ser expressa na planta, ela é capaz de causar mortalidade no inseto. Esse poder inseticida precisa ser testado no campo para se medir se a transgenia pode comprometer ou não outras espécies com contaminação. Tudo será descoberto nos próximos 10 anos. Você está vendo essa luz diferente dentro dessa casa de vegetação? Pois é, não se preocupe. Não é defeito da sua televisão, não. Isso aqui é parte da pesquisa que quer proteger o algodão contra o temível bicudo. A ideia é expor a planta a essa luz para acelerar o crescimento. Se isso for aprovado cientificamente, nós teremos um verdadeiro salto do tempo. A outra novidade é modificar o código genético do algodão, retirando a molécula que gera interesse no inseto. Em alguns anos, saberemos tudo sobre isso também. De 17 anos para trás, o Brasil era um grande produtor de algodão do mundo, com mais de 3 milhões de hectares, e tudo foi dizimado pelo bicudo. Então, nós temos um desafio muito grande de conviver com o bicudo, tentar erradicar, e a única alternativa que nós enxergamos é com essa tecnologia que pode chegar. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus